Neste 2017, comemora-se os 500 anos da Reforma Protestante. Para a CPAD, esse é o Ano da Palavra. É tempo de reafirmar o compromisso com a sã doutrina. No terceiro trimestre, a revista Lições Bíblicas de Adultos traz o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Comentada pelo pastor Ezequias Soares. Inspiração divina e autoridade da Bíblia. A Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. A Igreja de Cristo e as manifestações do Espírito Santo. O currículo de escola dominical mais completo do país, só a CPAD tem. E com descontos e vantagens especiais para as igrejas. Aceitamos todos os cartões. Reserve agora pelo 0800 021 7373. www.cpad.com.br CPAD. A editora da Escola Dominical. www.cpad.com.br